O incêndio na Catedral Notre-Dame de Paris começou por volta das seis e meia da tarde pelo horário local, meia e meia da tarde pelo horário de Brasília e as imagens são impressionantes. Segundo os bombeiros, a origem do incêndio está ligada às obras de renovação que começaram na igreja em meados do ano passado. As chamas rapidamente ganharam o teto do edifício que data do século XII. Há informações de que toda a estrutura que sustenta o teto da Catedral está sendo destruída pelas chamas. Vamos lembrar que a Catedral de Notre-Dame é o principal monumento religioso da cidade, que fica no centro da capital francesa, em duas ilhas do Rio Sena. O local é um dos mais visitados da Europa, com cerca de 13 milhões de visitantes por ano. Toda a região foi evacuada. As autoridades já reagiram lamentando a tragédia. O presidente francês Emmanuel Macron cancelou o importante pronunciamento que estava previsto para as oito horas da noite, pelo horário local. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse por uma rede social que os bombeiros tentam controlar o fogo. A prefeitura está em contato direto com a diocese de Paris e ela pede que parisienses e turistas respeitem o perímetro de segurança estabelecido pelos policiais. Esse incêndio impressionante acontece num momento muito importante para a Igreja Católica, já que é o primeiro dia de celebração da Semana Santa. E aí Aitter É lá eu estou de Londres-Dame e controle應, é sente muitoential. É castor Galo Obrigado.